Bom dia, terceiro dia em Roma. Estamos aí em mais um belo dia, ontem a gente vai conhecer o Vaticano, a igreja e hoje a gente vai para o Coliseu, a gente vai dar uma volta lá. A vantagem do nosso hotel é que é do lado do Coliseu, olha só. Coliseu fuleiro. Eu estou com o meu tornozelo, tendão, acho que o tendão voando ainda um monte. Mas vamos para o Coliseu, vamos conhecer Roma. Era tudo certo, coisa linda. Tchau, boa jornada. Tchau, boa jornada. Tchau. 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 Música Música Meio dia, hora do almoço, o pessoal rachando Música 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 Almoço saudável, uma barra de cereal e uma banana cada um Agora a gente vai tomar mais um chá de fila aqui Música 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 Estamos chegando na Via Sacra Eu estou a beira da exaustão Muito cansado, o sol está muito quente Vamos lá, vamos lá Música Olha que grandiosidade isso aqui, velho, sério. Não sei se você não está vendo, minha cabeça não é pilastra a uns 150 metros de altura, são 13 e 2, ai a gente está bem cansado, um dia bem cansativo embaixo do sol, caminhado, bastante caminhado, a gente está aqui agora no altar da pátria, lindo aqui, a gente está na parte superior aqui do prédio, consegue ver Roma inteira. Do lado do coliseu, das ruínas, a gente passou, fez uma caminhada ali por dentro, da parte histórica, circos máximos. E agora o nosso plano é descer, comer alguma coisa rapidamente em algum lugar e ir para o panteão. Ou seja, caminhar bastante. Ou seja, caminhar mais, velho. Vamos. Chegamos na boca dela perifar e eu acho que ninguém vai perder o braço. Vamos descobrir se esse vlog vai ou não ser um sucesso agora. Ah, tem barrinha de cereal. Ah, boa. Fechamento. Chegamos no panteão. Aqui do lado, olha. Então o panteão foi o nosso último destino do dia. A gente vai ficar um pouco mais aqui, aproveitar o finalzinho de tarde, conhecer mais os ao redor aqui e depois a gente vai voltar para casa. Falou! Falou! Sal mom. Falou! 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 омуropa us! Falou! 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 O que? Falou. Falou!! Falou! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fim da prorrogação Vamos para os pênaltis E vamos ser campeão Vale embora garoto Vamos para os pênaltis Vamos para os pênaltis Vamos para os pênaltis Vamos para os pênaltis Vamos para os pênaltis